A margem de manobra é muito estreita, eu mando, para você financiar políticas públicas. Ou a classe dominante brasileira, vamos dizer o nome, ou a burguesia brasileira, que é financista, monopolista, consertadora de riqueza, será forçada a ceder? Ou então nós não vamos viabilizar o país. Não é qualquer coisa o fato de você ter hoje, no mundo, 1% ter a renda de 50% da população mundial e 50% da população mundial tem 1% da riqueza produzida. O grande tema da atualidade é a riqueza, é como distribuir a riqueza, porque a fome, as catástrofes, as epidemias, o desastre ecológico. Ou você investe em prevenção, então nós vamos para o abismo e essa classe dominante tem que ser pressionada, pressionada mesmo. Por que que eles não querem, eles não falam contra a taxa de juros? Porque a taxa de juros é um mecanismo de acumulação financeira e proteção das rendas aplicadas em bancos. E parte dessa classe dominante fundiu o capital industrial com o capital financeiro, através da financiarização da economia. Eu acho que essa é uma grande batalha, no meu modo de entender. E essa batalha tem que ser enfrentada, não do ponto de vista de uma ruptura global. Porque me parece, posso estar enganado, não sei se interpreto corretamente, Lula não vai por tudo ou nada, ele tem quatro anos de governo, então ele não vai partir para derrubar o Campos Neto agora e abrir uma batalha brutal com o que você falou, né, ele tem muita coisa para entregar. Mas, por outro lado, ele está atuando para enfraquecer o sujeito. E ontem, à noite, me parece que o Padilha deu o tom. Agora, final de fevereiro, tem que indicar dois diretores importantíssimos do Banco Central. Diretor de Política Monetária e o diretor de Fiscalização. Na lei, a mesma lei da autonomia, diz que o presidente da República é quem indica. Então, me parece que Lula vai atuar no espírito do seguinte, estava tendo toda uma conversa amigável entre Haddad e Campos Neto para indicar esses nomes. Acabou e ele vai indicar o nome dele. Então, parece que ele vai atuar para enfraquecer fortemente esse Campos Neto, né, Eumano? Eu tenho a impressão que sim, né? E aquilo que a gente estava falando. O Campos Neto está devendo. Ele está devendo porque não cumpriu o método, está devendo porque o Banco Central errou uma conta de fluxo cambial e ele está devendo porque ele tem uma marca bolsonarista muito forte. e isso tudo, nada disso contribui para a imagem do Banco Central independente. Então, eu acho que o Banco Central está devendo sim. Eu queria fazer uma pergunta para o Genuíno, Mauro. Genuíno, um assunto que mexe com tudo isso, mexe com a política, mexe com a economia, mexe com o social, mexe com a base no Congresso, que é a reforma tributária, que eu acho que ela vai catalisar muitas dessas discussões que a gente está levando. O que você prevê dessa discussão no Congresso? Logo, ainda nesse semestre, acho que, se não me engano, até abril, o Haddad apresenta aí o projeto e então eu queria uma opinião sua sobre isso. Você acha que pode ser aí o campo para que algumas dessas questões sejam tratadas? Claro. Eu acho que vai ser a grande disputa política deste ano e do primeiro semestre. Por quê? Nós vamos fazer uma reforma tributária para simplificar? Nós vamos fazer uma reforma tributária para ajeitar o andar de cima? Isso pode ser por aí, mas a reforma tributária tem que mexer na questão sagrada do sistema. Riqueza. Concentração da riqueza e do poder. Se não mexer nisso aí, o país não se viabiliza. Veja bem, qual foi o problema, a debilidade nossa no primeiro mandato? Foi ter feito distribuição de renda e não da riqueza. É fundamental a gente fazer esse debate que mexer em lucros e dividendos, grande fortuna e progressividade do imposto de renda, aliviando as camadas de baixo e elevando as camadas de cima. Ou a gente enfrenta essa questão ou não tem como viabilizar uma política de financiamento da saúde, da educação, da assistência social. E esse eu acho que vai ser o grande debate. Porque, veja bem, Mauro, o Mauro e eu mando, o debate está muito sentado na questão democrática até agora. E é importante que esteja, porque a extrema direita quer sacrificar a democracia e a representação institucional porque ela quer criar uma insurgência autoritária, um autoritarismo do golpe. Nós temos que defender as liberdades, os direitos, e é fundamental a investigação e a punição desses golpistas. Aí vai ter um problema que é na hora de chegar nos militares do exército como é que vai ficar. Se vai ter uma justiça para os civis e uma justiça para os militares. Mas deixa pra lá que esse negócio vai estourar. Agora, a outra questão é o problema econômico. Olha, a margem de manobra é muito estreita, eu mano, pra você financiar políticas públicas. Ou a classe dominante brasileira, vamos dizer o nome, ou a burguesia brasileira que é financista, monopolista, concentradora de riqueza, será forçada a ceder ou então nós não vamos viabilizar o país. Não é qualquer coisa o fato de você ter hoje no mundo 1% tem a renda de 50% da população mundial e 50% da população mundial tem 1% da riqueza produzida. O grande tema da atualidade é a riqueza, é como distribuir a riqueza, porque a fome, as catástrofes, as epidemias, o desastre ecológico. Ou você investe em prevenção, então nós vamos para o abismo e essa classe dominante tem que ser pressionada, pressionada mesmo. Por que eles não querem, eles não falam contra a taxa de juros? Porque a taxa de juros é um mecanismo de acumulação financeira e proteção das rendas aplicadas em bancos. E parte dessa classe dominante fundiu o capital industrial com o capital financeiro, através da financiarização da economia. Eu acho que essa é uma grande batalha, no meu modo de entender. E essa batalha tem que ser enfrentada, não do ponto de vista de uma ruptura global, mas eu acho que nós temos que fazer aquilo que eu chamo uma ruptura seletiva. Nós temos que fazer um tensionamento seletivo pontual, senão a esquerda não viabiliza. Se a esquerda se limitar a fazer ajuste fiscal humanizado, se a esquerda mantiver os pilares do neoliberalismo e botar só uns adereços sociais, ela fracassa. É o que está acontecendo em alguns países do mundo. É a tragédia da Itália, é isso. O que está acontecendo agora no Chile, a Argentina quase foi para o buraco, espero que o Fernandes se recupere. Esse é o problema, porque o modelo econômico neoliberal, ele não precisa mais da democracia liberal. O liberalismo da democracia foi colocado na lata do lixo, eles querem o liberalismo do mercado. E nós temos que enfrentar esse debate, não tem outra saída para a esquerda. Ou a esquerda enfrenta esse debate, ou então ela vai fazer, botar esse paradá para o Band-Aid nas feridas produzida pela exploração do neoliberalismo.